Olá, boa tarde! Tudo bem, alunos do terceiro ano? Tudo tranquilo com vocês? Bom, então vamos iniciar mais uma aula de artes, né? E hoje nós vamos falar sobre arte brincante. É, na aula passada, né? Nós falamos, finalizamos a unidade e eu pedi para que vocês fizessem o baú, lembra? O baú do palhaço? Pois é, eu recebi aqui alguns baús, imagens e está faltando ainda alguns, né? Para completar aí as suas atividades. Por favor, não deixem de fazer, façam, finalizem, é divertido a gente concluir as atividades de arte, né? E aí, abro o livro de vocês na página 72, Arte Brincante. No primeiro aí, página 72, 73, nós temos uma única imagem, né? Que retrata que arte, além de ser um trabalho, um trabalho artístico, mas também pode ser, se tornar uma brincadeira, né? Uma brincadeira em forma de arte, tá certo? Então, quando a gente fala, né? Da questão do brincante, né? A música, a dança, tudo isso, né? São elementos os quais podem nos trazer propriedades construtivas, né? Onde a gente conhece um pouco da sonoridade através da música, os movimentos através da dança. E isso faz com que a gente cresça de uma forma mais saudável, não é? Bom, então aí nós temos algumas performances, né? E também, se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês podem estar procurando pela internet. Aí no livro de vocês tem alguns sites. Bom, aí na descrição dessa imagem, mostra o seguinte, que na imagem, né? Vemos artistas brincantes. A arte brasileira é repleta de jogo, feita, né? De festa e música. Então, essa imagem é uma cena do espetáculo Pai, com a companhia de Antônio Nóbrega, de dança, em 2015. Então, esse aqui, né? A gente pode olhar e observar e ver que a música brasileira e a sua diversidade estética, né? Também artística e cultural, que faz com que a gente possa ver e ter, né? Uma grande variedade de músicos, de danças, né? De parte artística. Então, eu pergunto a vocês, qual música brasileira você mais aprecia, ou seja, mais gosta? Qual é? Vocês já pensaram nisso? Você já ouviu falar em Antônio Nóbrega? Bom, é interessante que a gente possa conhecer, então, um pouquinho da sua arte, não é? Então, aí na página 73, com o retrato aí, que é a mesma imagem, a outra parte dessa imagem, que fala sobre, né? As brincadeiras musicais, música e expressão, que a gente, através da música, a gente vê e percebe algumas expressões musicais, né? Expressões do rosto, da face, dos movimentos. Então, tudo isso vem através da arte. Como nós temos aí duas perguntas, logo abaixo, assim, observe a imagem, esses artistas são cantores, bailarinos, ou tudo isso? O que será que esse povo é? E, no Brasil, temos muitos ritmos, claro, samba, frevo, flor, temos muitas coisas. Converse com os colegas e o professor e pesquise mais sobre os ritmos na música brasileira. Escreva no caderno o que você descobriu, né? Bom, então, quando a gente fala o brincante, né? A arte brincante, quer dizer que brincante é uma palavra usada para fazer referência à pessoa que brinca, que participa de manifestações artísticas e culturais populares, como o Congada, o Reisado, a Catira, as Cavalhadas, as Festas de Boi, Maracatu e outras tradicionais da nossa cultura. Sabiam disso? Bom, pois é, então, todo esse público artista, né, artístico, nós chamamos de arte brincante, né, o brincante. Bom, os folgazões, também conhecidos como brincantes, são grupos de pessoas que participam de folguedos, né, festas de manifestações de cultura popular. O folgazão é aquele que tem, né, o gingado, molejo de corpo e sabe requebrar no ritmo do jogo, música, né? Esses termos fazem parte do vocabulário da cultura popular brasileira, tá bom? Então, aí nessa página, né, gente, vocês estão vendo essas imagens, na página 74, a gente tem aí alguém que dança, que canta, que requebra. Estão observando isso, né? Então, a gente vê aí que ele explora bastante os movimentos e aí a gente percebe e vê que ele tem uma performance, né, está mostrando uma performance. Essa é uma performance de quem? De Antônio Nóbrega, tá? É o que você, a gente pode ver nessa imagem, o Antônio Nóbrega em movimentos do espetáculo HOMUS, né? E aí tem aí uma partezinha do poema que é assim, que diz assim Dançar, cantar, tocar, criar, brincar, arte no Brasil é assim Tem muito ritmo, expressão e movimento Vem, vamos em um instante saber E esta arte brincante conhecer Então, é um texto poético criado pelos autores Especialmente para esta obra Então, a gente vê Como a gente está vendo aí na página 74 e 75 Mostra, né Pessoas Mostrando, explorando, né E analisando Algumas práticas e produções artísticas e culturais Ondem, né Parte, a partir da obra de quem? De Antônio Nóbrega Então, que também nos ensina o quê? A valorizar o patrimônio artístico da música E das danças, né Da dança brasileira Temos quando, como uma estética A obra desse grande artístico Que é o Antônio Nóbrega Tá bom? Então Aqui, como a gente pode observar Esses personagens Cada um com um instrumento Com um movimento Ou seja Cada um tem a sua performance Tá certo? E quando a gente fala nisso daí Lá na página 76 Eu já já leio esse pequeno texto E disse uma coisa interessante Que o artista brincante É como são chamados, né As pessoas que cantam, tocam, dançam Nas festas e fogueiros populares Da tradição brasileira Como eu já mencionei anteriormente E Quem abriu esse caminho Foi o personagem qual? Antônio Nóbrega Né Que nós não temos tanta informação Mas há muita informação Sobre o trabalho desse artista Brincante com canções Em dança, música, teatro, cinema Aulas de espetáculo Além da biografia No site Antônio Nóbrega Bom, e aí Na página 76 Ele diz assim Essa primeira linha do tempo Ele diz assim Veja a imagem a seguir Podemos imaginar sons Se espalhando pelo ar Ao olhar para esta imagem A gente vê o som Bom, a gente está vendo lá Né Imagens de ciências Que a gente não vê Mas a gente sente A vibração do som Não é? A como ele se propaga E esse sentir A gente Ele tentou É Descrever Em forma de símbolos O som A gente não vê Mas eu posso descrever Para que outras pessoas Possam produzir O mesmo som Que eu procuro E isso Eu vou criar O que é? Alguns símbolos Como nós temos Né? Aí logo na canção Abaixo Temos aí Olha só Parabéns a você Versão em língua portuguesa De Lima Galhães Para a canção Para a canção Happy birthday to you Que é o parabéns pra você Olha aí Né? Tem cada São linhas E em cada linha Tem um símbolozinho Das partituras E esses símbolos Que nos chamam a atenção Lá na imagem seguinte Né? Não tem um quadro aí Que tem música Na feira De Paul King Que é uma obra Feita entre 1924 a 1923 Ah, 1926 aliás Bom E aí ele pede Aí ele diz Observe a partitura Da canção Parabéns a você Que você costuma ouvir Em festas de aniversário Os sons São organizados Em uma linha E a linha É chamada de Linha melódica Tá bom? Então vamos cantar aqui O parabéns pra você Vamos fazer aqui Uma pequena capela Assim, né? Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Bom, e depois a gente vê aqui Uma outra forma Dessa música E aí na página 77 Já que vocês viram Que nós temos O que a gente faz? Escreve a letra, né? Que só usamos Alguns símbolos Pra que as pessoas Possam entender Que música Cantar E como é que se toca Bom, então quando você Ouve dizer Parabéns a você O que possivelmente Vem à sua mente É a melodia Característica Dessa canção Não é? Bom Então aí temos Duas atividades Na página 77 Eu quero que vocês façam Que vocês agora Façam uma linha Né? A linha E agora Interprete sua melodia Com base Na sua interpretação Imagine uma nova forma De representar os sons Que você emitiu Com a linha Pontos E forma livres Então é isso Que vocês vão fazer Tá? Temos duas questões Vocês vão fazer As linhas E em cima Dessas linhas Vocês vão fazer O desenho Um desenho Que represente A letra Por exemplo Vocês vão representar A música Do Parabéns Pra você Na primeira questão Então faça a linha E a parte dela Vocês desenham Que vocês É Como por exemplo O que que tem No Parabéns pra você Pessoas batendo palma Tem os balões Tem o bolo Né? Tem os números Tem o número Com a idade da pessoa Tem um monte de coisa Tem o abraço Não é? Então aí vocês Sejam criativos E de acordo com a letra Vocês vão criando A imagem Em cima dessa linha Tá certo? Combinado? Então respondam A questão Aliás A questão 1 e a 2 Da página 77 Bom E Né? Quero desejar A todos vocês Um excelente Um ótimo Final de semana Responda As atividades Bons estudos E até Nossa próxima aula Tchau, tchau